Alô, alô, rapaziada! Toda nação corintiana, corintes minha vida, corintes minha história, corintes o nosso amor, o coringão é isso, é vontade, é disposição, é o coração na ponta da chuteira, é às vezes o susto, mas o final é sempre proveitoso, é maravilhoso. Hoje, à noite, vocês vão entrar pra história, porque vocês plantaram isso, e vocês são merecedores dessa conquista, o trabalho brilhante e com muita inteligência e paciência do Fábio Carilli e toda a sua comissão técnica, o apoio aí de toda a direção, a presidência, mas vocês demonstraram em campo, dentro das quatro linhas, o que é vestir a camisa do Corinthians, o que é colocar essa segunda pele pra funcionar. Vão lá, divirtam-se, coloquem a mão na taça, deem a volta olímpica, porque hoje à noite, vocês passarão a fazer parte da história. Heptacampeão brasileiro, vocês merecem todo o sucesso. E Fábio Carilli mostrou que realmente esse treinador é do Carilli, mano. Show de bola, parabéns, rapaziada! Vamos que vamos e vai, Curit!